Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série aqui de Dragon Ball aqui no canal, muito obrigado mesmo. Xenoverse está muito divertido, não sabia que era tão divertido, viu? Nossa, estou cunhado pra caramba. Muito obrigado àqueles que insistiram para o tio trazer a série, que está foda, estou gostando muito, né? Tinha aqui um napa, cara, vamos lá fazer esse troço do napa, vamos ver o que o napa quer, vai. Você é um saiyajin sobrevivente, tenho umas notícias divertidas para vocês, estamos indo para o planeta chamado Terra para brincar. É sempre assim, né? Você quer brincar aqui na Terra, velho. Vamos roubar um tesouro chamado Esferas do Dragão, hehehe. Mas o povo daquele planeta pretende resistir, estou querendo dar um oi para aqueles tolos barulhentos. Quero vir junto, quanto mais, melhor. Vamos lá, vamos lá. Terró de Cocu, invada a Terra. Mítio tempo, nós temos 15 minutos para fazer essa missão. Recompensa, a gente ganha as paradinhas. Enredo, conquiste a Terra. E a venda por um bom preço, os terracos parecem estar esperando alguém. Vamos acabar com as suas esperanças. Beleza, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o tiozinho é do mal, cara. O tiozinho é do bem, velho. Mas, assim, a gente... A gente está naquele local onde a gente pode fazer qualquer coisa. Hahahaha. Derrota de Cocu, beleza. Vem cá, ô, Cocu. Esse é o Yant. Ok, o time de jogo está terminado. Eu vou te mostrar o que eu estou realmente preparado. Vem comigo! A Yantxa, cara... Eu achei que eu ia lutar com o Cocu. Cocu, você é fraco. Tá, Yantxa, fracão. O que é melhor do que o Cocu? Calma na sua cara. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Beleza. Não. Não, olha isso. Eu não sei, parece que eu estava vindo com um pouco de delay aqui. Eu tenho um refresh aqui pra gente. Isso aí, beleza. Yantxa já foi. Yantxa! Tem... Kulili! Kulili, meu mestre! Toma, mestre! Muito bem, então. Vamos terminar esse momento de jogador que você estava falando. Vegeta! Deixe-me lidar com isso. Eu vou encerrar esse sub muito rápido. Faça o que você quiser. Aê, Napa! Vem aqui! Quem vai ser? Vem cá, meu filho! Fode do tio, não! Não deu certo. Meu copo destruiu, velho. Toma! Vem cá, meu filho! Você parece que você está vivendo com um pouco. Vem cá, ô Tintinhan. Não... Eita, meu filho! Ah, para de fugir, cara! Agora o tiozinho tá ficando muito forte, cara! Dá um disco na sua cara, vamos! Foge! É, manda mais fotos de vocês, vai, vai! Manda o cacaroto, cacarota! Gohan! Ah, o Gohan é menino, não! Vem cá, Gohan! Nanico! Não gosto de bater criança, hein? Isso não é nada! Aí, tá tomando surra, dois contra um, ó, tá aqui. Uh! Ah, Sr. Piccolo! Eu... Desculpa! Voa longe, meu querido! Ah, agora é o cacaroto! Vem, cacaroto! É, acessa o cabelo, cara! Vem cá! Se fosse o Sayajin level 4, a gente até... ...entenderia! A gente não dá nem medo, cara! Toma, rumbi-cuda! Vem cá Toma Você não tem nada aí pra mim, Goku Ih, agora ele ficou macho, ficou macho Ih, apela não, Goku Vem cá, cara Aê Vamos ver do que você é feito aqui, cara Para de defender, cara Isso é realmente louco Mesmo que eu estou em um monte de problema agora Isso é ainda um monte de divertimento para mim Oh, Nappa, rapaz, ajuda aí, velho Porque agora os cara ficou violentos E vou usar a energia P Aê 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 Toma I 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 Ih, cara, agora fodeu, hein. Agora fodeu. Eita, 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 eita. Uh, essa doeu. Meu Kaioka. Toma uma porrada na sua cabeça. Toma uma porrada. Aê. Vai, triplicar não vai adiantar, cara. Você tem que... Olha o Midi, tá ali, sobe o olho, cara. Faça isso não, rapaz. Uhul, olé. Ei, Goku. Dá uma vontade de fazer uma piadinha. Que seu nome, cara. Você deve ter sido muito joado da escola, mano. Vem cá, Goku. Toma uma surra aí, rapaz. Ah, o cara só defende. Isso mostra muito sobre sua personalidade, hein, cara. Vem cá. Não é para com o tiozinho, não. Toma uma porrada. Opa, opa. Oh. Ok, aqui eu venho. Ah, velho. Aê, muito bem, meu querido. Ufa, conseguiu, mano. Ganhamos um ataque, Kaioken vezes 3. Muito bem, hein. Agora sim. Agora eu curti a parada. Cara, eu estou gostando muito do DBZ. Está muito legal de jogar. Muito legal mesmo. Ha, ha, ha. Fui muito educado com a minha saudação. Agora acabamos com o lixo. Agora vamos encontrar as esferas do dragão. Uma chatice. Eu vou mandar o Saiabens atrás dela. Quando encontrar tudo, darei a você a sua parte. Agora vamos jogar. Beleza. Obrigado, Napa. Eu quero todas as esferas para o tio, hein. Bom, eles falaram aqui que eu consegui técnicas novas. Kaioken. Eu vou... O disco voador não está muito... Essa imagem, né. Eu vou colocar... Aqui, o Kaioken. E aqui... O disco destruidor. Bom, temos missões paralelas. Mas eu acho que eu estou a fim de ir direto, então, para a missão principal. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né. O que o Zico quer? Eu vou falar com o Zico. O Zico eu já tinha visto. Vamos lá, então, fazer... Ahn... Mais uma missãozinha aqui do Tranks. Ei, Tranks, contigo, cara. Tranquilidades. Seu corpo volta ao normal quando você volta para cá. Beleza. Você gostaria de continuar? Claro, cara. Pode deixar. O tio tem que sempre cuidar. Vamos ver se tem alguma... Catecinha, alguma coisa assim. Eu vou mutar e já volto. Condições da vitória. Derrota todos os inimigos. Recuperando meu corpo, né, cara. Então, o que você está fazendo aí, amigo? Ei! O nosso lutão não está terminado ainda. Ele realmente? Ele realmente mudou os corpo? Parece que você juntou os Dragon Balls. Obrigado. Sai, cara Tem que atacar só a mim, né Capitão de Inferno Toma Minha perna está Violenta, hein, cara Quando eu aperto, eu dou golpe simples Estamos violentos Tira muito dano, cara Esse cara, o Capitão de Inferno É uma piada, velho Ah, você de novo Capitão Fodeu Agora o Goku e o Capitão de Inferno Agora tudo voltam ao normal Oh, não Eu perdi Oh, eu perdi minha vida, cara Porque eu tenho uma sorrência em mim mesmo Não tem jeito Espera Isso é... Pai O que? O que? O que está acontecendo? Goku e o Ginyu mudando de lugares Isso é como é que deve ser Agora Tudo o que está faltando É derrotar o Ginyu E tudo vai voltar ao normal Ah, 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 ah Bruno Perfeito Vem cá, cara Porra, sai da água, velho Nego chato, por caralho Toma na sua bunda Toma na sua bunda Sua lata Ah, sai da água, Capitão Vai Horrível enxergar na água Aê, caiu 5x3 Beleza Vem cá, cara Vem cá Ah, não me dá porrada assim, cara Vai ver só O poder Ah, porra, durou pouco, hein, cara O do Goku durou mais, hein Não, não me dá porrada lá Não me dá porrada assim, lutou Sim, sim, senhor Ei, gordinho Agora, eu vou ser o teu oponente Aê, Vegeta Ah, para de me bater, Capitão Bom, velho Chato Chato, velho Toma Eu não quero te pegar na água, cara Olha lá Que pariu, viu Vai lá, Vegeta Ajuda Ajuda aí, rapaz O cara fica só fazendo Tá ajudando Aê, toma na cara, Capitão Let's finish this Change now There it is Please make it in time Finally It's all back to normal D-dammit This time Perfect Change now I won't let you Tá bom, galera Muito foda, né, cara Muito foda, muito foda Muito foda Aê, conseguimos, mano Muito bem Subimos de nível Ah, é isso aí Voltaram o ninho do tempo Mas é isso aí Então, galera Que eu tinha para mostrar para vocês O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio aqui De Dragon Ball Xenoverse Eu vou só personalizar aqui Mudar Não, não é equipamento Não, não é equipamento, cara É, tá, tá Tributos Eu vou colocar Um em vida Um em vida Um em Um em Super golpes E um em ataques básicos É isso aí Beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Estão sendo muito divertido jogar Gostando muito do Dragon Ball Recomendo fortemente Para aqueles que gostam Da série Gostam de De animes E gostam do Dragon Ball Adquirirem esse jogo Porque está muito Muito divertido mesmo E É isso aí Então um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E Até Até mais Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau